E aí gente, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Estado do Vale do Zero à Perfeição E galera, tamo aqui de volta com mais um episódio, episódio número 83 Gente, aliás, 84 né? É, 84 pô 84, episódio 84 galera, tamo voltando de uma mineração megalomaníaca de ontem Bem louco! Tem, olha só como tá o nosso inventário, bonito demais Bonito! Três fragmentos prismáticos, só que a gente tem mais três aqui dentro E vamos usar quatro lá na ilha hoje pra completar esta missãozinha que tá pendente aqui né A gente tem que entregar lá Tem ainda bastante tempo pra fazer ela, porém eu já quero fazer ela meio logo aí pra gente já eliminar isso do nosso caminho Cara, também deixa eu arrumar esse inventário aqui porque tá feio, já tá me agoniando Vamos botar essas coisas que a gente não vai usar por enquanto aqui E cara, essa mineração foi tão boa, mas tão boa que olha só, a gente conseguiu duas autoacariciadoras ontem velho Nossa, isso aqui é um item extremamente raro Quem joga aí no vanilão aí sem ser jogista sabe que eu tô falando isso aqui Tu só consegue naturalmente se tu for jogista Se não, tu só consegue encontrando lá na caverna que nem eu encontrei ontem na mineração Cara, incrível, incrível demais Mas enfim, não vou ficar agora falando do que aconteceu no último vídeo né, vamos pra frente E cara, tô com algumas coisinhas por aqui que eu até tô meio perdido mano Quem? Como? Onde? Como? Por quê? Isso aqui deixa eu deixar pra cá Ó, isso aqui eu vou levar pra ilha, isso aqui também, isso aqui também Isso aqui eu posso até tocar fora se eu quiser esse boneco Mas eu vou guardar ele aqui no meu museu particular E eu consegui até esse ovo de gosma púrpura aqui ó galera Quando a gente tem a nossa cabana de gosmas, que eu não sei nem onde eu vou construir ela né Mas vou construir um dia, eu já tenho o primeiro ovo aí pra conservar Ganhamos semente de cacto também, ganhamos muitas comidas Até tônico, olha só esse tônico aqui é super poderoso, 500 de energia Enfim, nossa a mineração foi muito boa, se tu não olhou o último vídeo vai lá olhar primeiro Depois tu volta aqui, beleza? E assim gente, tô também com este cristalário que eu encontrei lá pelas minas também Eu já vou colocar ele aqui juntamente com os irmãos dele né, todo mundo juntinho aqui trabalhando Vamos botar essa gelada aqui também, isso aqui eu vou levar pra ilha, eu já falei né Isso aqui eu posso colocar lá nas nossas cabanas dos animais né No galinheiro e no celeiro talvez, ou só dos galinheiros mesmo E as comidas vamos botar na geladeira E eu vou pegar de volta o meu super prato porque ele me dá um pouquinho de velocidade né E a gente já vai comer ele agora mesmo pra começar esse dia a mil por hora E pessoal, já vai deixando o like e também deixando um comentário caso queira me ajudar Lembrando que nós temos vídeo de estar deválidos, era perfeição toda terça, toda quinta e todo sabadão Na sexta-feira passada saiu um vídeo especial de uma nova série que eu tô fazendo aí Uma série de 5 episódios, que é a série do nosso guia definitivo do primeiro ano Cara, o vídeo tá muito especial, corre lá pra olhar se tu não olhou ainda o primeiro episódio E na próxima sexta a gente sai com o segundo episódio, então tu não perde por esperar E olha só, enquanto eu falava com vocês eu coletei também alguns queijos de qualidade de iridio ali né Muito bom E mano, eu vou deixar essa autocariciadora aqui no meio E olha só o que eu acabei de ver aqui velho Estão sem palha, as vacas devem estar piradas com a gente Caramba velho, eu vou ter que encontrar as minhas palhas, eu não sei onde eu deixei Mas vamos procurar depois E olha só, finalmente nosso esturjão quer alguma coisinha Ele quer um diamante pra ele pegar e continuar procriando Então a gente já vai ali em casa depois pegar isso Só tem que encontrar as minhas palhas pra eu colocar pros animais Porque eles vão ficar sem comida logo logo As cabras e as vacas já estão sem comida né E olha só o tanto de recurso que esses bichos estão dando pra nós Um inscrito nosso, eu vou estar deixando o print na tela Me sugeriu na verdade de usar um mod chamado Automatize Automatize, não lembro o nome exatamente Que ele faz, o que ele faz? Ele automatiza os baús Se eu quisesse colocar um baú do lado de uma máquina Ele automatizaria a produção daquela máquina Eu acho interessante, porém eu acho ele muito OP Eu acho ele muito OP pra nosso nível de série Quando nós chegarmos lá no terceiro ano Eu acredito que seja ok Daí daria né Mas por enquanto eu acho que é muito OP Quando a gente estiver milionário e já não ter mais o que fazer com dinheiro Tudo bem, mas por enquanto eu não vou fazer Mas muito obrigado pela dica aí carinha Teu print tá aí na tela, se eu lembrar de mandar pro editor Vai tá aí na tela, se não o editor me cobra depois Pô cara, de novo! Mas enfim, olha só galera Tanto de coisa que a gente tem aqui pra processar É muita coisa! Deixa eu botar esses tecidos aqui, aqui e aqui Já vou vender esses outros E eu tenho muita coisa pra coletar Porém eu vou ignorar um pouquinho, tá gente? Não tô afim Ah, aqui tem um pouquinho de palha Eu precisava encontrar as nossas palhas, mano Pra alimentar meus animais, velho Caramba, cadê minha ferramenta? Tá aqui minha ferramenta Isso aqui vem tudo comigo Olha o nosso dia de dinossauro aqui Olha o nosso ovo de avestruz aqui Ai, ai, ai Logo, logo a gente vai ter uma chocadeira de avestruz E vai multiplicar ele E olha só, eu confundi Eu peguei um prato de outono Achando que era um super prato Mas não é E cara, a gente tem alguns objetivos pra esse vídeo Eu aposto que tá meio louco aí Frenético falando que nem um louco Eu tô louco! Mas eu tenho um objetivo traçado A primeira O primeiro, na verdade, né? O objetivo é entregar os fragmentos prismáticos lá na ilha O segundo objetivo do dia É a gente dar uma procuradinha Naqueles ossos que faltam lá no museu da ilha E o terceiro e último objetivo É nós pescarmos a carpa da meia-noite Olha só, galera Eu prometi em um dos últimos vídeos e não fiz, cara Eu juro que não é de propósito, tá? É mentira! Vocês ficam me criticando aí Falando que eu prometo e não cumpro Me perdoa, tá? Eu esqueço Eu tenho uma memória fraca Me desculpa, tá? E mano, não achei Não achei as nossas palhas Não sei onde eu coloquei Eu tinha um estoque Baita do estoque por aí Não faço ideia onde eu coloquei Então, azar Os animais vão ficar sem comer E se vocês quiserem processar aí Me processa lá Fala pra Luiz Amel vir aqui Mandar o Ibama vir na minha casa Que eu não tenho medo dela Brincadeira tem hora E é isso, galera Por enquanto, aqui na nossa casa Tá tudo ok O que eu gostaria de fazer agora? Ir lá pra ilha, né? Primeiramente E agora que eu tô aqui na ilha O objetivo primário nosso é Ir lá entregar essas coisas Pro senhor Ki, tá? Entregar esses quatro fragmentos prismáticos pra ele E mano, a gente tem tudo isso aqui Pra coletar aqui na fazenda ainda Então vamos lá primeiro no senhor Ki Depois a gente volta aqui pra coletar essas carambolas Se eu não me engano Eu acho que eu tenho umas sementinhas aí pra plantar, né? Eu devo ter, devo ter Vou plantar esses inhame e coco aqui também Ai, plantei abacaxi Olha que burro Deixa eu tirar dali Plantar inhame e coco aqui pertinho d'água Daí eu não preciso regar, né? Pronto E olha só o Rui Barbo tá pronto também pra colher A gente vai vender ele E vendendo ele amanhã Isso aqui já vai aparecer completo pra nós Cadê? Hum... Nem me lembro mais no dia Aqui, ó Isso aqui, ó Já vai aparecer completinho Maravilha Porém, galera Hoje o vídeo vai ser mais interessante do que parece, tá? Porque quando a gente chegar aqui na sala do senhor Ki Que a gente tá indo agora Pra entregar os fragmentos prismáticos A gente vai ganhar algumas gemas Ki de recompensa E são 40 gemas Ki Querem ver? Ó, vamos largar aqui dentro, ó 1, 2, 3, 4 Missão completa, ó 40 gemas Ki Se a gente olhar aqui no nosso menu também, ó 40 gemas Ki Com elas a gente pode vir aqui nessa outra máquina E comprar Errou! Com elas a gente pode vir aqui, ó Nesse computador e comprar algumas coisas Uma coisa muito legal que eu queria comprar Era a flota de cavalo Porém, vamos ter que esperar um pouquinho A outra coisa que eu quero comprar É essa aqui, ó Lista de estoque perdida do PR Com essa lista a gente vai conseguir Comprar qualquer item Qualquer semente de qualquer estação De qualquer temporada No momento que nós quisermos E como a gente tem a ilha E como a gente tem a estufa A gente pode plantar sementes Independente da estação Nesses lugares Porque elas vão crescer de qualquer forma Comprando isso aqui Eu posso ir lá no PR Comprar a semente de couve Que me falta Comprar a semente de alcachofra Que eu não preciso mais Eu já tenho em casa, mas, né Poderia ter comprado ela Comprar outras coisas Que tem por aqui, ó Essa semente de jasmin azul, por exemplo Enfim A gente pode adiantar muito mais A nossa missão de vir completa Mas não venha ao caso agora Vamos olhar se tem alguma missãozinha interessante E... Essa missão é muito boa, galera Perigo nas profundezas Olha só O elevador da mina foi resetado E novos perigos surgiram nas profundezas Chega ao fundo das milhas Em uma semana Caramba, velho Isso aqui é muito boa, tá? Eu vou pegar essa missão aqui Que com ela As nossas minas lá de casa Normal Vão ser resetadas E vai aparecer um monte de coisa hardcore Só que vai aparecer os minérios especiais também Que é esse minério aqui, olha Minério radioativo E eu posso fazer a barra radioativa, cara Nossa, essa missão é muito da hora Então no próximo vídeo A gente já tem o que fazer Mas enquanto ainda não chega este vídeo, galera Vamos lá Completamos essa questão Agora a gente tem algumas coisinhas Para fazer aqui na ilha A primeira delas é colher Todas essas carambolas Que estão prontas Colher esses ruibarbas Também que estão prontos aqui, né? Então vou fazer isso aqui rapidinho Fica com a timelapse Daqui um pouquinho Já volto a falar com vocês E agora sim, gente Tudo coletado Olha só Deu mais de 260 carambolas Nós temos alguma semente chifruta antiga Aqui para plantar, né? Ah, é pouquinho, né? Achei que teria mais Mas enfim Vou plantar isso aqui Vou plantar essas sementes de carambola também Tem um pouquinho de semente de abacaxi Eu vou aproveitar para plantar tudo aqui, tá? E olha só Eu vou vender esses ruibarbos aqui Alguns pelo menos, tá? Para completar a missão do envio completo, né? Que é o nosso grande objetivo Vou vender essas paradas aqui também Que não importa mais E mano A gente já está tão avançado, cara Que eu estou até meio perdido já nas ideias aqui Eu estava estudando para a gente continuar Aliás, para a gente começar, né? Porque eu não comecei a fazer isso ainda Mas com mais ênfase Na missão das receitas, tá? A gente tem que cozinhar todas as receitas Eu acho que não tem aqui, né? Ou tem? Ah, tem, olha As receitas que eu já fiz ficam destacadas, olha Tem que completar essa missão aqui De fazer todas as receitas E eu tenho que pegar um dia E separar todos os recursos aqui Que a gente precisa Para fazer todas as receitas de uma vez só E vai ficar bem legal esse vídeo aí Então eu já estava meio que elaborando um projeto aí Se vocês tiverem alguma ideia De como completar essa missão Já comenta aí embaixo Para me ajudar Porque às vezes eu não conheço a melhor estratégia E vocês ficam bravos comigo E cara Eu rateei Porque as minhas sementes ficaram lá na outra fazenda, né? E vai faltar um monte aqui para plantar Poxa vida Talvez eu até perca um pouco do solo arado aqui Do fertilizante que eu gastei Por bobeira, mano É, se eu lembrar eu vou lá em casa hoje pegar isso aí E cara O segundo objetivo do nosso vídeo hoje Era aqui dentro dessa casinha, né? Então vamos olhar aqui, olha O que é que nos falta? O que é que falta aqui? A cabeça do bichão A costela E as vértebras de cobra Para a gente conseguir a costela fossilizada A gente pode conseguir escavando pontos de artefato No local de escavação Ou lá na praia Na região sul E também a gente pode conseguir Quebrando essas nozes de ossos Que tem aqui do lado Ou pescando no riozinho ali Do local de escavação Que é a que a gente vai tentar hoje A caveira fossilizada A gente só consegue dentro do coco dourado Então a gente não vai conseguir hoje, tá? E as vértebras de cobra A gente consegue Só lá na região da nossa fazenda Daqui da ilha, né? Cavando pontos de artefato Pelo que eu olhei lá Não vi nenhum pontinho de artefato Então a minha esperança é Quebrar nozes de ossos aqui Tentar encontrar alguma coisa E cavar os pontos de artefato E se nós não conseguirmos O que a gente precisa Que é a costela A gente vai deixar quieto por hoje Porque é um dia de azar, né? Eu não vou ficar perdendo tempo aqui Pescando em dia de azar Porque nunca vem nada interessante E não foi dessa vez, tá galera? Não veio O que que eu posso fazer? Ir ali na fazenda de casa Ali na fazenda da ilha E tentar encontrar pontos de artefato Pra tentar dropar A vértebra de cobra Porém, né? Em dia de azar É raríssimo isso acontecer Então eu vou ali pra fazenda E já já a gente se fala Bom, tô aqui, gente Qualquer ponto de artefato Nessa região aqui É possível vir Ah, consegui uma zourada Olha só Caramba, nem lembrava Deixou até anotar aqui Quantas que eu tinha Com essa que a gente pegou agora A gente conseguiu a quarta noz dourada Que pode vir nos mexilhões, galera Só falta mais uma de vir aqui Maravilha Mas, como eu ia dizendo Qualquer lugar aqui no chão Nessa região de cá A gente pode encontrar A cauda de cobra, tá? Só tem que achar ponto de artefato E eu acabei de ver um aqui do lado, ó Vamos olhar Se tiver sorte A gente consegue um Vamos ver Ah, conseguimos, cara Olha só Em dia de azar Então nunca mais vou falar Desse dia de azar A gente precisa de uma outra vértebra Que é exatamente igual a essa, tá? Que pode vir aqui nessa região Em pontos de artefato, né? Então vamos procurar mais algum pontinho de artefato Por aí É bem improvável que tenha Mas vamos dar uma olhada, né? Pra cá não tem Aqui não tem também E aqui pra cima não tem também É, então é isso, galera É, tá bom Vai nos faltar apenas A cabeça fossilizada A costela E uma vértebra A gente deixa isso Pra um próximo dia O que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou lá em casa primeiramente Pra organizar Me inventar Nessas baguncinhas Que eu peguei por aqui E também já catar as minhas sementes Pra quando a gente voltar Que amanhã eu plantar aqui, né? Não perder todo esse solo arado Provavelmente eu vou perder Alguma coisinha e outra, né? Paciência, acontece Não queria, né? Mas vou acabar perdendo E esse amicoco Acho que eu já vendi, né? Deixa eu dar uma conferida É, eu já vendi Eu não preciso enviar ele Pessoal, eu tava me falando Que pra fazer Essas ovas maturadas Não é a mesma ova Que a gente usa pra fazer O caviar, tá? É de outro peixe Então eu vou ter que construir Um outro lago, tá? Então lá em casa Amanhã a gente faz isso Já tô de volta aqui em casa, galera Eu ia coletar esses rites aqui Mas preferi gravar Pra vocês verem Essa maravilha Que é Coletar tantas barras Colocar, derreter mais um pouquinho Pra amanhã de manhã Nós termos, né? E assim, cara Eu lembrei que eu passei Ele pelo nosso lago de peixes Hoje de manhã E ele nos pediu um diamante, né? Eu já vou fazer isso E sabe o que eu vou fazer também? Pegar o... Deixa eu pegar o diamantezinho aqui Guarda essas outras paradas De volta pra cá Sabe o que eu vou fazer também? Além de levar o diamante pra ele Eu vou levar mais dois estrujões Pra encher o lago De uma vez só Cadê, ó? Tá aqui eles Vamos lá que eu já vou mostrar pra vocês Aqui, ó, galera A gente pode jogar, ó Eles tão pedindo um diamante, ó Trazer um diamante Tá vendo? Eu vou tocar isso aqui, ó Tum, tum Agora já tá cheio Nem eu preciso esperar eles se multiplicarem Então logo, logo Eles já vão pedir mais alguma coisa pra mim E eu venho aqui E libero espaço Em vez de três Pra cinco E assim por diante E eles já começam a produzir Ovas pra nós Então tá Fechou Feito isso, galera Deixa eu botar uma carambola aqui, né? Já que tá vazio Eu vim procurar minhas palhas de novo E não encontrei, cara Eu não sei onde eu deixei as minhas palhas Eu sei que eu tinha Só que eu não lembro onde eu guardei Sumiu! Poxa Isso aqui eu tenho que levar lá pra ilha Pra produzir mais sementes, tá? Gente, eu vou encerrar o dia por hoje aqui Pra que amanhã a gente possa Dar segmento aí nos nossos objetivos Mentira, galera Mentira Não vou encerrar o dia não Porque daqui a pouco já é 22 horas E a gente tem que pescar a carpa da meia-noite Perdão, perdão Esqueci desse detalhe O miserável é um miserável Então já vou pegar uma boia aqui Que me ajude Deixa eu pescar Deixa eu pensar em qual boia Eu vou usar essa boia aqui A boia armadilha Maravilha E a gente vai lá Pra área das montanhas Que é onde ela pode vir, né? Se eu não me engano é lá Eu espero que seja Porque eu nem pesquisei Também vou comer algumas coisinhas Pra ir bem rapidinho pra lá Daqui a pouquinho ela já começa a aparecer E assim que eu chegar lá nas montanhas E começar a pescar Eu já volto a falar com vocês Estou aqui, galera Vamos lá Vamos nos preparar aqui Varinha de pesca na mão 22 horas Bateu o sino Agora é só a gente esperar Vem a carpa da meia-noite Espero que ela venha logo, tá? E veio o primeiro peixe Cara, eu não lembro Como é que é o comportamento Da carpa da meia-noite Eu não sei se ela é brava Se ela é rápida Se ela é devagar Se ela é suave Não faço ideia Então a qualquer momento Ela pode vir Eu não vou saber se é ou não Então vamos esperar aí Acho que não é ela Deve ser peixe-gato de novo, né? Ou carpa Não é, peixe-gato, né? Eu acredito que a carpa da meia-noite Seja um pouquinho mais agressiva, né? Não seja tão fácil Que nem esses peixinhos comuns aí Olha, esse tá um pouquinho mais rápido, hein? Mas nada demais Deve ser esqualho Ah, peixe-gato de novo Só vem peixe-gato nesse lado? Quarta tentativa Vamos ver E dá devagar de novo Isso aqui deve ser carpa normal Muito fácil Pegar esse tesouro aqui, né? Vai que vem alguma coisa Que a gente precisa pro centro comunitário Ó, esqualho E... Ó Quartos de fogo E ferramenta pré-histórica A gente só tem mais dois artefatos pendentes Lá no museu, né? A gente pode dar uma olhadinha nisso, né? Quebrar alguns geodos Quebrar alguns tesouros de artefato Pra ver se encontra E agora, outro esqualho Lembrando que assim que a gente completa o museu Nós ganhamos outra fruta estrela, né? Nossa barra de energia aumenta mais um pouquinho Vamos lá Mais um peixe-gato Sexta tentativa da noite Nada Bom, nós temos até as duas da manhã pra conseguir, né? E eu não tô nem aí se eu desmaiar, cara Eu tô com tanta energia Tanta comida Que eu não me importo mais se eu desmaiar ou não Munição de energia já não me afeta mais Ah, uai Perdi o peixe Ai, ai Isso aqui não vai ser também Muito lento Caramba, velho Será que é tão difícil assim dela vir, cara? Só que falta Ai, carpa Normal Não é tu que eu quero carpa Eu quero a carpa da meia-noite Ó, é meia-noite, hein? Será que ela vem agora? Ih, esse tá mais rápido, hein? Será que é? Vou pegar esse tesouro aqui Não, não é, não é, não é Feixe-gato Ih, geodos e fósseis de alfíbio Olha só Por falar em geodos, né? A gente tem que abrir alguns geodos amanhã E galera, enquanto eu vou fazendo isso aqui Já não esquece de deixar o like E também fazer um comentarizinho no vídeo Pra dar aquela fortalecida pra nós, hein? Isso aqui não vai ser a carpa da meia-noite Ah, não é que era mesmo? Caramba Retira o que eu falei, viu? Ela é bem fácil de pescar Então eu vou voltar logo pra casa aqui Porque a gente precisa dormir Que eu não quero desmaiar Eu mudei de ideia Eu disse que eu não tava nem se eu desmaiasse Mas como eu já completei meu objetivo Olha só como é que ficou o nosso quadro agora Ai, que delícia, cara Falta só o peixe gelo Uh Que demais Eu não sei onde eu deixei meu cavalo Coitadinho, tá perdido por aí Amanhã ele aparece em casa Gente, outra coisa que a gente vai ter que fazer amanhã É construir mais um lago de peixes, tá? Faltou espaço aqui Deixa eu tirar isso aqui Botar esse aqui E aqui eu vou vender isso, isso, isso Isso, isso e isso Ai, eu vou dormir logo, hein? Vou ficar perdendo tempo guardando as coisas E já é uma e meia Daqui a pouco eu desmaio Cara, esse vídeo ficou muito longo Ou melhor Esse dia ficou muito longo Vamos lá que eu vou ter que acelerar esse próximo dia aqui Tá aí os lucros do dia Baita lucro, né? Três mil só Miséria, miséria, miséria Gente, hoje vai ser o seguinte, tá? Nós vamos construir o lago de peixes Que gasta apenas 200 pedras Acho que é 200 pedras, né? E cinco algas de cada, né? Cinco algas marinhas Cinco algas normais Eita Ó, tá chovendo Chovendo aqui, tá chovendo lá na ilha E também a gente vai pegar umas 200 pedras ali Pra ir lá falar com a Robin Terça-feira a Robin vai dançar lá na casa do Pierre Na casa Caroline Então a gente tem que ir lá nove e meia Pra burlar ela, né? Pra bugar Então, não posso esquecer Pegar os diotes que eu quero abrir hoje também Que vai ser o segundo objetivo deste vídeo Cadê as pedras Pedras, pedras Isso aqui, 200 Pronto Ó, com esses geodos eu quero Trocar lá na mercadora do deserto Por tesouro de artefato Primeiramente Pra nós conseguirmos Ou isso aqui Ou esse outro boneco aqui Ah E os outros geodos comuns aqui O de gelo congelado Aliás O de gelo, o comum E o de fogo, de magma A gente vai quebrar normal lá no cliente Pessoal, cheguei aqui na Robin E nem preciso rebugar ela Ela tá aqui Nem sei porque ela não foi dançar hoje Enfim, não tô nem aí pra isso Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Vamos construir instalações da fazenda Ali pra casa não, né A gente vai lá no deserto Primeiramente Trocar esses 48 geodos aqui Na verdade trocar 45 deles Por 9 tesouros de artefato Tá Se tu não sabia A comerciante do deserto Troca 5 mini geodos Por um tesouro de artefato Então é bem interessante Porque no tesouro de artefato A gente consegue Qualquer um desses artefatos aqui Tá E eu tô torcendo pra vir Algum desses dois Enfim 9 e meia A Panja deve tá indo trabalhar Eu espero que ela esteja Ah Aqui tá ela Olha só Então a gente já vai esperar ela ali E além de trocar os tesouros lá no deserto A gente vai também comprar semente de carambola Semente de carambola pra plantar lá na ilha Além das sementes que a gente foi fazer de fruta antiga Então hoje o dia vai tá bem bom Cheguei aqui galera Fácil, fácil de trocar Ela troca em qualquer dia, tá É um estoque semanal dela Olha só Tesouro de artefato 5 mini geô Trocar tudo que eu posso Deu pra trocar por 9 Excelente Antes de voltar pra casa Vamos dar uma descida aqui Na Sandy Ver se ela vende pra nós Uma sementinha de carambola Não era que ela esteja aqui Eu nunca sei os dias que ela tá Na maioria das vezes ela tá aqui Mas tem um dia e outro Que ela vai dar uma passeada Não foi o caso de hoje Tá Eu poderia comprar umas mil Não né Mil é muita coisa Acho que eu vou comprar Só umas 200 Porque eu vou começar A encher lá na ilha De fruta antiga Então fechou É isso Eu vou voltar Agora a gente vai se ver Quando eu estiver lá no PR Errou Abrindo esses tesouros de artefato E esses geodes Tá Então já já a gente volta E cá estamos galera Vamos ver o que nós temos Em mãos aqui Eu vou começar abrindo Os tesouros de artefato logo Porque eu tô ansioso Pra conseguir o que falta Não veio Vou pedir pro editor Acelerar essa partezinha Aí pra nós Porque a gente tá sem tempo Aqui A gravação tá ficando Muito longa Então daqui a pouco Eu falo com vocês É galera Não veio nada Que a gente precisa Tomamos o azar Mas a gente tem ainda Alguns minérios Que é possível vir Que a gente precisa Então vamos dar uma olhadinha Aqui O basalto Acho que eu não tenho É o basalto é coisa nova Maravilha É galera Nada mais Somente nos geodes Comuns agora Nossa esperança Mas a gente conseguiu Dois aqui A hora que a gente pode Doar pro Gunter Que a gente não tinha ainda Tá bom né Já pelo menos A gente não saiu totalmente No prejuízo Em virtude Aqui né Desses tesouros De artefato É uma porcaria A gente não conseguiu Nenhum artefato novo Mas minerais A gente conseguiu Dois Melhor do que nada Ah eu tô sem espaço No inventário Deixa eu pegar E fazer o seguinte Vamos aqui vender Algumas coisinhas pra ele Quatrônio Jogaíta Jasp Isso aqui não né Isso aqui a gente vai doar Vender essas coisas Tudo aqui ó Não tô nem aí Nós estamos ricos Tô nem aí E vamos processar Esses últimos geodos Que faltam aqui E o último geodo Cara vamos ver Nada de bom Ok tá bom Tá bom né Dois é melhor do que nada Melhor do que nada E a gente conseguiu Duas sementes antigas Aqui né Que não tem nada a ver Também Mas a gente conseguiu Vamos doar o museu Este daqui E este daqui E com isso Nós completamos Ou conseguimos Mais dois itens Doados aqui nos minerais Que foi esse abasalto E foi também Essa opala aqui né É essa opala aqui Agora nos faltam apenas Dois quatro Cinco seis Sete oito Nove minerais E dois artefatos Maravilha E por hoje é isso galera Eu sei Eu sei que eu ia fazer Mais algumas coisinhas Desse vídeo Porém A gravação tá muito longa Tenho certeza que o vídeo Já ficou bem completo Pra vocês Eu vou continuar Meus objetivos No próximo dia A gente não tem Tanta pressa aqui Tem bastante episódio Pela frente Pode ficar bem tranquilo Mas por hoje é isso Eu espero que vocês Tenham gostado E eu vejo vocês No próximo episódio Falou